E no episódio de hoje, um dia de sol E no episódio de hoje E agora estamos aqui na praia do Joaquim No desafio do dia a dia Nós estamos com os irmãos Barra Pesada do Estúdio Coda Olha só ali, o Cris passando para filho na câmera O Luciano já está se aquecendo O Cris está se separando psicologicamente Alongamento Olha só Então os três informam muito bem para fazer surfar aqui na Joaquim E agora vamos lá, vamos descer ou não é bom pessoal? O grande desafio do dia é que os três vão descer nessa minúscula prancha Só mais ou menos 359 quilos Só no Luciano É, é isso aí Vamos fazer um teste de qualidade de cabeça A prancha, arrasta ou não arrasta? A prancha, arrasta ou não arrasta? Arrasta! Vai, vai, vai E a prancha tem dificuldade de descer E meia hora depois A luta continua Não, para É isso aí gente, o desafio fica por aqui porque Não deu, a prancha ficou entolada E os irmãos ficaram atolados Entolada, meu Deus do céu É atolados E os irmãos ficaram atolados Maria movidita Agora vocês vão ver o pastor André fazendo exercício antes de surfar O furo de reportagem agora Encontramos aqui um homem Aquaman Vamos lá Pode dar uma entrevista pra gente, cara Você tá parecido com Aquaman Só dá uma, fala alguma coisinha Por que você está vestindo essa roupa assim Tá parecido com o EP do Rodolfo Beleza, cara Então só dá uma entrevista pra nós Por favor, cara É Ah, realmente o Aquaman não quis nos entrevistar Ele estava de folga hoje E não quis salvar vidas nenhuma Estamos aqui agora com o nosso querido Ananias Que vai dar uma entrevista pra gente Bom dia, Ananias Ai, menino, eu vou sentar Tudo bom Então, como vocês podem ver O Ananias está muito feliz por estar aqui em Florianópolis Ananias Me diz uma coisa, cara Você sempre foi desse jeito, desse tamanho, assim Adulto agora Nos fale um pouco mais Sobre você, por favor É verdade que você come também a casca do coco, é isso? É, algumas cascas eu já vou comer, outras não dá Essa aqui é muito dura Então, faz uma demonstração pra gente De qual o jeito que você come casca do coco, vai Eu troquei tentadura, agora dá pra fazer Morde, morde, morde Vai, cara, tá quase chegando ali na água, vai Esse aqui é o braço do pastor André Antes de vir para Florianópolis E agora, veja só o grande contraste E dentre outras peripécias, Ananias também é surfista Ele realmente é campeão mundial de surf pra anão Ananias, demonstra aí alguma coisa Sobre o que você foi campeão Quais as suas manobras Fala pra gente Mostra aí, faz É tão bom que até o homem do amendoim aqui Parou pra caju, que é esse castanha de caju, isso Olha, tá perigoso o mar, já salvei uns 10 ali dentro Tudo de Curitiba, viu Academia, amor, ela está ficando E aí, � unexperando 22 anos Frumos 4 5 5 6 7 23 Seu guarda, eu soltei um barroso lá atrás, não tem problema? Tô louco, não tem problema não, aqui não é praia do cagão. Tá louco, tu viste esses Curitibãs no branquelo aí, parece que nunca viram um dia de sol, acho que não tem sol em Curitiba lá não, já solvei uns 20 ali dentro da água. Você viu, tem uns moços, uns meninos branquelo ali, que dá pena deles, parece um monte de lençol branco que andam na areia, tá louco, que coisa horrível, vixi. Agora aqui, olha só que furo de reportagem gente, estamos aqui em pleno carrossel na Joaquina, tá funcionando? Isso. Encontramos aqui o Cirilo, grande, adulto, olha só o nosso amigo Cirilo, adulto. Meu amigo, lembra daquela época do carrossel, eu lembro muito bem, eu era criancinha, e me dê uma coisa, o que o senhor tá com saudade, o que o senhor tá fazendo aqui em Floripa? Trabalhando de salvo a vida nessa praia, porque... Agora vamos falar com a Maria Joaquina, vem cá Maria Joaquina, olha só, encontramos aqui a Maria Joaquina, dá um depoimento pra gente, o que você tá gostando aqui em Floripa, como é a praia... Amando Floripa, apavora, maravilhoso gente! 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 E no episódio de hoje, um dia de sol! Tchau! 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 Tchau!